O que é que ela está a lavar a corrente? Ela não está muito mal. Podia estar melhor que podia. O que é que eu vou utilizar? Fácil. Um pano, uma bacia, uma escova de dentes. Lubrificantes de corrente. Desperdícios, custou 1,55€ como podem ver. E petróleo, custou 2,50€. E agora? Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Sim, sim, sim. 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 Sim, 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 sim. Já está a corrente lavada, seca e agora vamos passar ao verificante de correntes. Sim, sim. 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 Obrigado. Obrigado.